É, aqui no canal, pra ver um vídeo aqui de... Tanto mais tempo... Post-stage... Quente pra que eu não tenho... Não tenho paquete pra ver... Estadio, grande, estadio, dois... Olha aqui, o lápis tem essa ponta do gigante! Porque tem que ser especial pra apontar esse lápis todo, né? Deixa eu ver... Isso aqui é pipoca doce? Eu acho que é uma mala, né? Será que tem doce? Tem pipoca aqui, ó... Tem pipoca aqui, ó... Tem pipoca aqui, ó... Tem cheio de pipoca, né? Cadê? Tem cheio de pipoca! Olha o cheio de pipoca! É de pipoca! É a mala de pipoca! Eu nunca vi isso na minha vida! Nem eu! Mas que gostou de pipoca! Mas é de pipoca doce? Sim! Vocês já viram desse? Bala de pipoca! Eu nunca vi na minha vida! Nem eu! É gostosa! Nossa! Mas que gostou de querer também, né? É tão gostosa como pipoca! Por isso que é uma bala de pipoca! Pera aí! Tem um negócio especial aqui, olha! Ainda surta parecendo ser uma bala muito, muito, muito acesa! Mas... Olha lá! Olha aqui! Ela tá dizendo, olha! Que ela vem com muito azedo! E ela é esquisita! Vocês querem provar? Sim! Olha aqui! É de limão, de morango, de ufa... E também é azedo! Vai ser gostosa! Claro! Com a minha mão aí! Aqui! Um pra você! Um pra você! Um pouquinho pra mim! E o resto a gente guarda no palco de doces! Palco de doces! Vamos lá! Prova?